Tô aqui? Ah, bora, bora. Vem, filho. Toma a tapa. Que isso, que isso? Não, não. Não, não. Calma aí, calma aí. Calma aí, minha... No mais você vai bater, você vai ganhar nas mãozinhas. Aí você vai pegando mais luva, tá ligado? Calma aí, filho. Oxi, que isso? Toma, filho. Pode vir. Tranquilo, vem tranquilo. Ah, mano. Calma aí, cara. Calma aí. Ah, vou conversar. Ah, então vem os dois, então. Então vem os dois, então. Toma! Tô aqui na ponte. Vem aqui de novo. Essa daqui é a luva do Flash, tá ligado? Flash aí, ó. Ah, mano. Poxa, tem um meteoro caindo, viado. Tem um meteoro caindo. Isso! Não, não. Vem, parceiro. Toma a tapa. Vem aqui. Vem. Aí você vai ver aqui. Oxi. Caralho, mano. Aperta o ue. Aperta o ue. Aperta o ue. 3, 2, 1, GO! Ô, louco. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ó, vou dar um tap pra cê da ue. Vai, vai. Oxi, tô conseguindo, viado. Aperta o ue aí. Vai. Vai, vai, vai. Vai cair, vai cair. Pega ele aqui, ó. Que isso, que isso. Foi um, foi um. Ai, ai, ai. Moço. Moço. Morreu. Morreu. Aí agora eu empufe. Toma. Não, não. O tamanho da bug, cara. Que iato. O que é isso, que é isso? Que é isso? Que é isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? Ó, como eu sou pico. Ó, ó, como eu sou pico. Duvido de você me acertar aqui. Poxa, que isso? Tchau. O cara já chega tomando o gap. Ah, mano, que que... Feidei. Vem! Vem tranquilo! Ai não, tava brincando. Vem, vem tranquilo, vem tranquilo. Caramba! Toma! Vai fora, filho! Oh, louco! Não, não! Ai ai! Sai daqui! Socorro! Socorro! No matter what! Que isso? Que isso? Já toma! Opa! Toma mais uma! Já toma! Acabou o jogo. Opa! 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 Mano, ele é muito bom! Isso é bom! Ele é um desgançado, tem uma lua arrumada. Que isso? Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ah não, mano! Que estratégia! O cara me hackeou! O cara me hackeou! Opa! Fui, fui mandar também, seu amigo! Eu acabei com o seu sofrimento, olha lá! Opa! 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 Que isso? Opa! Ah mano, não tem como jogar com esse cara, velho! Opa! 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 Fala ai, fala ai que a gente quer ir Assalam Aleikum Não, ai Ah mano, de novo esse bicho do mal Que isso, que isso, ele come, ele come zoto Me comeu, e fiquei no meio Pega ai Nossa A força Beleza Ae, bora É agora família, é agora Oh my god OMT O cara é muito bom Botei eliminada Ai Adeus Sai daqui descansando NÃO NÃO O Meu irmão O Oxi Oxi O cara tem um Taco de beisebol Oi amigo Adiantou não Adiantou não Adiantou não Adiantou não Adiantou não O nome do cara Godofredo nuclear Você tomou uma atacada Mano o cara ta me sugando Lá ele NÃO 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 Tornamento Boa família É agora Pega ele Vai 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 Ah, Domi? Eu não sou qualquer um agora, eu sou um homem poderoso.